A partir de quinta-feira, São Paulo recebe a segunda edição da Call Parade. E para homenagear o Brasil, país sede da Copa do Mundo, o tema para customizar os orelhões é a seleção brasileira de futebol. Os artistas escolhidos para participar do evento estão na fase de finalização dos trabalhos. Alô? Falar com quem? Davi, pra você. O bom humor é do artista plástico Renato Gavi. Ele está finalizando a cúpula de um dos orelhões que fará parte da segunda edição da Call Parade. Eu tive a ideia de fazer o Davi Luiz, fazer uma homenagem a ele. Que aí foi usando as cores da bandeira, que é o amarelo, e o verde simulando o cabelo dele. Não pense que foi fácil. Montar a cabeleira do Davi Luiz deu bastante trabalho. Eu coloquei uma base de fibra de coco embaixo e uma tela de arame por cima. Então, pra dar esse volume um pouco mais alto, assim, né? E depois eu fui colocando galinho por galinho nessa fibra de coco que está por baixo, presa por esse arame aqui. E aí fui confeccionando. Aí fiz essa moldura aqui também, até acertar o formato do cabelo dele. Até agora, Renato gastou dois dias na confecção da cúpula. O que falta é o acabamento desse arame e a pintura da frase. Uma homenagem ao nosso guardião da amarelinha, Davi Luiz. Neste ano, a campanha é temática. O lema é Pinte o seu orelhão com as cores da seleção. 25 orelhões foram customizados por artistas plásticos convidados e 15 foram selecionados pelo curador Binho Ribeiro. Outros artistas também estão finalizando as cúpulas. São homenagens à Copa do Mundo do Brasil, jogadores e ao técnico Felipão. A partir do dia 8 de maio, o orelhão de Renato se juntará com outros 39 que ficarão espalhados pela Avenida Paulista e outros bairros da cidade. Na Avenida Paulista, muitos orelhões estão vandalizados. Eu acho lamentável que tenha esse tipo de degradação, né? De um bem público, né? Eu fico horrorizada. Eles colocam o orelhão para ajudar quem precisa. E o pessoal não tem ciência do que é, que é para ajuda e não é para depredação. Talvez uma forma disso acabar, não sei se acabaria, foram quando eles transformaram os orelhões com desenhos, fizeram orelhas neles. Não sei qual foi a repercussão, se houve maior degradação ou não, mas eu acho que é uma forma de talvez mantê-los mais conservados. Renato torce para que sua arte não seja danificada. Espero que as pessoas respeitem, né? Que é um telefone público, né? Quem está quebrando, está pagando, né?